Haaland é um monstro, um monstro é isso que ele é, eu vou falar tudo sobre os gols que ele fez, 5 gols numa mesma partida, também temos Palmeiras e Flamengo já classificados para o novo Mundial de Clubes, que vai acontecer em 2025, e também vamos falar dos jogos do Paulistão, é só Palmeiras entre os grandes. Fala meus tutos, se você ainda não me conhece, eu sou o Tuti, já se inscreve no botãozinho vermelho aqui embaixo, deixa aquele like e hoje a gente vai comentar tudo o que rolou no dia de ontem, então você está acordando, 8 horas da manhã já tem vídeo do Tuti falando tudo o que rolou no futebol, se você perdeu alguma coisa e também para a gente trocar aquela ideia, então é muito importante que você comente a sua opinião de todos esses assuntos que a gente vai falar e a gente vai bater naquela resenha e você vira um trutz e começa aquela resenha com nós, fechou? Vamos que vamos então, vamos começar então com essa fera que jogou muito, mas muita bola contra o RB Leipzig, que não é um time bobo, sim, o Manchester City fez 7x0, 7x0, só que boa parte dos gols foi só do Haaland, ele meteu 5 gols, se tornou o artilheiro da competição com 10 gols, e também com 22 anos já atingiu a marca de 30 gols, ele superou o Kaká, que tem menos gols que isso, jogando a vida toda a Champions League, então a gente está falando de um fenômeno, provavelmente eu acredito muito que vai ser esse cara aqui, o Mbappé, que vão disputar as próximas bolas de ouro, também tem o Vinícius Júnior, vamos botar uma fézinha no nosso brasileiro aí, que é o único que sobrou, tem o Rodrigo também, até que a gente está bem, mas Haaland e Mbappé são diferenciados demais, acho que vai vir muita bola de ouro para esse cara ainda. O Manchester City foi muito melhor desde o início do jogo, jogou muito, mas muito mesmo, o Haaland fez gol de cabeça, o Haaland fez gol com a perna direita, com a perna esquerda, de coxa, fez gol de todo jeito que você imaginar, e o Manchester City avança de fase na Champions League, então a gente tem que elogiar a atuação do Haaland, que com certeza é um dos melhores do futebol, e eu quero saber a sua opinião nos comentários, se você acha que ele vai levar a bola de ouro para casa, quer dizer, quantas, né, porque o que ele vai levar é fato. Agora vamos falar então do novo Mundial de Clubes, e ó, Palmeiras e Flamengo já estão classificados, isso porque os times de 2021 até 2024, que forem campeões da Libertadores, já tem vaga garantida para esse novo formato de Mundial de Clubes, que vai ser bem diferente, mano, vai ser 32 equipes, sim, 32 equipes, seis da Comebol, Comebol que é a entidade máxima aqui da América do Sul, então seis times da América do Sul, e o Palmeiras e o Flamengo já estão garantidos. Eu acho que esse Mundial vai ser muito difícil para o Brasil ganhar, velho, pô, 32 times, e se eu não me engano são 12 da Europa, pô, você tá maluco, é muito difícil, é muito difícil, vão ter que dar a vida, vão ter que fazer contratações pontuais para disputar esse Mundial de Clubes, e vai ser muito difícil. Então até 2024 a gente vai conhecer a maioria dos classificados, para, aliás, da América do Sul, para disputar esse novo Mundial, e vamos ver o que vai dar, né? Sinceramente, eu não sei o que esperar, eu não sei o que esperar. Porque é um Mundial de 32 equipes, tem ainda chão até 2025, pode ser que outro brasileiro conquiste? Pode ser, cada vez eu tô sentindo os clubes mais preparados para isso, o Flamengo, em 2019, disputou, fez um jogão com o Liverpool, o Palmeiras também com o Chelsea, fez um jogão, então eu acho que os times brasileiros têm que aproveitar agora, porque chegar esse Mundial aí, o negócio vai ficar tenso, e eu acho que ninguém ganha mais do Brasil aqui não. Vamos ver, vamos torcer, né? A gente sempre torce para os times brasileiros, comenta aí a sua opinião, o que você acha, se o Palmeiras ou o Flamengo tem chance nesse novo formato de Mundial, mas pô, muito difícil, velho, muito difícil. 32 times, vocês... FIFA! O que é isso? Agora vamos falar do Paulistão, que terá os jogos nesse domingo e na segunda-feira, sim, não vai ser jogo sábado e domingo, vai ser jogo domingo e segunda-feira. Domingo joga o principal jogo, o jogo mais badalado, que tem o Palmeiras contra o Ituano, perdão, vai ser um jogo bem, eu diria, bem Palmeiras, né? Tudo Palmeiras passar, o time do Ituano é bem mais fraco, e o Palmeiras também é mais consolidado, apesar de ser favorito, a gente viu que o favoritismo não deu muito certo com o Corinthians e São Paulo, então acho que é o time mais bem preparado, que tem uma mentalidade muito forte esse time do Palmeiras. E aí vai jogar Palmeiras e o Ituano nesse domingo às 4 horas da tarde. E o outro jogo fica pra segunda-feira, deixa eu ver o horário aqui, que eu perdi aqui, qual o horário que é? Ó, segunda-feira às 9 horas da noite, Red Bull, Bragantino e Água Santa. Eu achei que seria lá em Bragança, no estádio do Red Bull, na Bia Bichedi, é isso, né? Só que, na verdade, vai ser na Vila Belmiro, lá em Santos, então vai ser no estádio do Santos. Esse é um jogo um pouco menos badalado, eu acredito que o Red Bull vai com mais força e vai pra final junto com o Palmeiras. Tô acreditando muito numa final Palmeiras e Red Bull Bragantino, teoricamente é o que é pra acontecer, mas a gente sabe como o futebol é uma caixinha de surpresa, que nem aconteceu aí com o São Paulo eliminado, o Corinthians eliminado, então esses times, tanto o Ituano quanto o Água Santo, não vão ser bobo não e vão vir pra vencer. Então tem que tomar cuidado esses times, tanto o Palmeiras quanto o Red Bull Bragantino. Comenta aí embaixo se você vai em algum desses jogos, eu estarei por lá no jogo do Palmeiras, talvez estarei no jogo do Red Bull, então manda aquele salve lá no Insta, arroba Tuti Batista, que aí de repente a gente pode tirar uma foto e bater aquela resenha. Mas comenta pra você qual vai ser a final do Paulistão, fechou? É isso então, tudo que você precisava pra sair informado era isso, temos Haaland, temos Novo Mundial, temos as datas do Paulistão, tudo isso aconteceu ontem, e aí você tá acordando já cheio de notícias, já sabendo de tudo que rolou no dia anterior do futebol, pra chegar no trampo, moleque. e bater aquela resenha com os parça, fechou? Ó, se inscreve no canal, tamo chegando a um milhão de inscritos, falta só 900 mil, mas vai vir a plaquinha adorada, então se inscreve aí embaixo, deixa aquele like, e comenta aqui o que você achou desses assuntos. Beleza? Falou, meus trutes! Tô indo embora, vou dormir, que eu gravo de noite, né?